E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês neste vídeo galera da Outlast Trazendo um super vídeo para vocês, atualizando as builds das intensificações heróicas E como eu falei para vocês, estou trazendo armas diferentes, dessa vez intensificação heróica telúrica Estou aqui com uma build de pique de guerra, a galera pediu bastante, então bora lá, parte para o que interessa Já deixa o seu gostei para apoiar meu trabalho, vamos para a build Vamos lá, pique de guerra do Cronovor, eu coloquei aqui fôlego, catalisador, o especial nascente selvagem O mod amplificador de munições, coloquei aqui pique de guerra vinculado com o do Alira, tá? Para a gente ganhar mais escudo Paxião é a unicélula, lanterna dos carne com catalisador, capacete dos round com amok Peitoral da escraeve, coruja de gelo com adrenalina, luva do Embermane com galvanizado Bota do Frax com galvanizado para a gente aproveitar toda a chance crítica com os escudos Coloquei aqui elixir de mãos rápidas, frenesi e o de vigor vai ajudar bastante a gente ficar montado em cima do nosso agarus A build com adrenalina, astúcia, catalisador, fôlego, galvanizado, amok e sintonia etérica A build a princípio não tem muito dano, mas a gente vai pegando dano durante a intensificação, tem um dano passivo também Beleza, como esse é o meu primeiro vídeo aqui da intensificação heróica telúrica Vou mostrar toda a minha configuração aqui de amps Isso aqui vai variar de gosto, gameplay, muita coisa Depende da arma que você vai estar usando também Então quem quiser copiar, quem tem dúvida, essa é a minha configuração Simbora para a intensificação heróica telúrica, rapaz Eu não trouxe ela antes porque pulou Ela dá rotação, então estou trazendo agora, vou ver se eu trago mais armas além do pique de guerra Já vou adiantando para vocês que é o seguinte O tempo da intensificação vai variar de acordo com os amps E de acordo com os inimigos Porque tem inimigos que tancam mais E se a gente não pegar amp de dano, cara, aí vai demorar mais ainda também Tá? Tipo, esse bicho aqui tanca bastante Eu coloquei fôlego justamente para a gente conseguir girar mais tempo E girando mais tempo a gente consegue também esquivar do inimigo Ele vai pular Encher minha vida aqui só para garantir E vocês sabem que o feio leque tanca para caramba Esse aqui eu acho que vou usar um elixir, cara Porque esse bicho aqui é chato demais E de início aqui eu vou enchendo meus especiais, tá? Eu me preocupo só em encher os especiais E aí depois que eu encher Eu começo a usá-los, né? Pronto Agora eu uso E é isso Enche um, usa Enche um, usa Já ficou nervoso Já posso usar o elixir Que a gente vai dar mais dano, né? Já caiu Vou usar o especial E aproveita esse tempo caído, cara Aproveita Para ganhar escudo Para ganhar especial E dar dano no Behemoth Agora que ele ficou nervoso Eu achei que ele não tinha ficado nervoso Beleza Tomamos um dano Mas a gente estava de escudo Guarda a munição E não para de bater nele Para de bater nele Porque A gente ia acabar com ele rápido E aproveitar o elixir também, né? Eu gosto quando ele fica cansado, cara Quando ele fica cansado É a melhor hora Olha, temos um cristalzinho aqui Agora que eu vi Isso aqui aumenta muito A velocidade também Ele saiu um pouco ali do fogo Às vezes ele persegue É isso Vou finalizar esse bicho aqui Daqui a pouco eu estou de volta Ou não, né? Ele vai me finalizar Vamos lá Finalizar aqui o Feilek Eu já tive que usar A habilidade lendária Porque É fogo esse bicho, cara Mas ele vai morrer já Vai finalizar ele aqui Já gasta E agora ele vai morrer Já deve estar nos finalmente já Ele cansou E faleceu Vamos aos Amps Cara Não tivemos muitas Muitos Amps bons, cara Vou usar esse aqui, ó É o melhor que nós temos Vamos lá Sempre Fique de olho Nos glifos, tá? Porque o glifo é bem importante Para a gente ganhar escudo Aqui a gente vai focar no Nosso excelentíssimo Gnacher Que ele é o mais chatinho O Charrogao é tranquilo De vez em quando ele fica se metendo na briga Mas É só de vez em quando É mais aqui nosso Naizaga mesmo O Gnacher mesmo Ó, rapaz Eu estou chamando Naizaga, hein Daqui a pouco ele vai Cara Toda vez que ele faz isso Eu não estou preparado Olha como que ele está Todo torto Poxa, Rogão Deixa eu finalizar ele aí, cara Na moral Na moral Peraí Vou ganhando especial Alvodo Peraí, peraí Deixa eu chamar esses bichos para cá Você fightar com dois Não dá certo, cara Não dá certo O que eu vou fazer aqui? Assim que o O Gnacher ficar Nervoso Eu vou usar O Elixir Para a gente ter o melhor Aproveito Sacou? Ele vai ficar nervoso agora Ele já está ficando Tonto Esperar um pouco Agora Uso de dano De velocidade Ele vai parar A gente bate nele É agora que vai parar E solta o especial Peraí dele Ele vai cair tonto A gente bate nele E apanha O Chahog Eu vou finalizar Esse Gnacher aqui Daqui a pouco eu estou de volta Finalizar aqui O Gnacher E sempre lembrando, né? Encheu Solta Ficar Aetérico Queria tontear ele, cara Estava quase tonto Estava quase tonto Esse bichinho Vamos lá Vem cá Aqui para o meu Glifo, cara Sacanagem O que ele fez, hein? Destruir isso aqui O meu Glifo Só murchou ali Vou finalizar O Chahogão Esperar ele sair Dessa forma Aetérico E daqui a pouco Eu estou de volta Vamos lá Finalizar aqui O Chahogão Ele está nervoso, cara Está nervoso Cara, o Elixir Rendeu demais Tá? Elixir Rendeu muito Boa Vou mexer aqui O especial Boa Dei mole Podia ter esquivado certo Mas dei mole Vou colocar na cara dele Aqui para ver se ele atordou Ele atordou a GG Se não Paciência, né? Mas ele já está morrendo Já, então Eu acho que vai ser tranquilo Foi Easy Achei fácil Achei fácil Vamos lá Usar os Amps Cara, a gente não está com sorte de Amp Eu vou usar o local do poder De poder Mas Esse é um Amp Que é melhor para repetidora E pegamos o nosso inimigo Master Alira Cara, Alira Para Para pique de guerra Eu não curto Eu acho meio zoado Mas bora Vou trocar o Glifo aqui Porque, cara Os golpes Do pique de guerra Vou trocar o Glifo de novo Os golpes são bem lentos, né? Então A gente sai prejudicado Na questão dos golpes do Alira Mas a gente vai tentando, né? Vou colocar aqui no atordoamento dele Achei que não ia pegar em mim E é isso Basicamente é isso É saber a movimentação do Alira E ficar batendo nele, cara Tentar esquivar certo aqui Aproveitar esses gritinhos dele, cara Esses gritinhos deles aí É... Você consegue bater bastante nele Comei E é isso Vou finalizar esse Alira aqui Que vai demorar pra caramba Essa batalha Provavelmente eu vou ser prejudicado aqui Com um B ou com um A Só pelo tempo da batalha Para finalizar o Alira Cara, esse bicho aqui Misericórdia Tanca Demais Os golpes dele São muito Muitos rápidos, cara Muitos rápidos Você dá uma girada Com o Pique de Guerra Sem elixir E tipo Já tem que desviar Toma cuidado com esse cara Beleza Vamos aos Amps Cara A gente não tá com sorte de Amp não Então isso aqui vai demorar um pouquinho, hein? Cara, vamos pegar esse aqui, ó Estilhaço 2 A gente vai dar dano quando Renovar Ou expirar o escudo Já é um dano extra, né? Vamos lá Aqui eu vou focar na Coruja, tá? Porque a Coruja é fácil Da gente enfrentar Tá? Coruja é só a gente ficar próximo dela Ela tentar voar A gente Bate nela É aquele esquema, né? Vamos encher aqui O especial Achei que não ia pegar em mim Peraí que esse Bichinho aqui Pega na gente A gente enche o especial E depois é de boa Quase falecemos ali Deixa eu soltar isso aqui E vamos lá Porrada nela Coloca o Coruja Como assim, Coruja? Tá vendo o Shroudino Peraí Tem que tomar cuidado São dois inimigos Dois inimigos Bola na Coruja Tentar voar A gente bate Ah, Shroudino Não atrapalha não Shroudino Deixa eu quebrar esse espinho aqui E atordoar ela Enche o bagulho Vamos encher os três Tá deixando bater Encher a vida aqui Só pra garantir Tá vendo o Shroudino Dei mole Fui encher o especial Na frente do bicho Enche de novo Só pra garantir de novo Ô louco Calma, calma Parece que tem habilidade E agora a gente finaliza a Coruja Tá Se você quiser Pode usar o Elixir Se não Você não usa Eu vou usar Pra facilitar o trabalho Tá Já que ela tá furiosa E ela fica voando Pra lá e pra cá Dá pra gente Finalizá-la várias vezes Interrompê-la várias vezes Antes de soltar o especial Vou finalizar a Coruja Daqui a pouco Tô de volta Vamos lá Finalizar Corujete Rapaz Essa Corujinha Que começa a quebrar Ela quebra toda Eu gostei desse Amp Esse Amp De Estilhaço Esse Amp De Estilhaço Eu gostei Não tinha usado antes Peraí Que bagulho Tá doido aqui Bagulho Tá doido Fica de olho No Shuraldino Bate nela Mas fica de olho No Shuraldino Pra pular PG Easy Agora vamos bater No Shuraldino Enchendo o escudo Enchendo o escudo Não, enchendo o especial O que acontece Esse Amp Do Estilhaço Quando você Renova O seu escudo Olha lá Vai explodindo Tá ligado E aí Cara Tá explodindo muito Os bichos Eu achei que ia ser Uma explosão fraquinha Mas tá sendo Uma explosão boa Olha isso Olha o dano Olha o dano Como que tá absurdo Tá muito bom Esse estilhaço Cara Gostei E eu upei ele Lá no caminho Do Caminho do Slayer Não No negócio Das lanternas Tá muito bom Cara Vou finalizar O Shuraldino Aqui Daqui a pouco Tô de volta Ah Finalizar O Shuraldino Rapaz Ele tá Só Apanhando O bicho Tá apanhando Demais Olha quanto Dano Ele tá Tomando Tá maluco Já vai Falecer Ih rapaz Não consigo nem Chamar o clone Tadinho Tá nas últimas Shuraldino E é isso Achei fácil GG Easy Usei só um Elixir Muito Muito bom Esse amp do estilhaço Vamos lá Enfrentar O nosso Boss Da intensificação telúrica Mas antes Vamos aos amp Rapaz Cara Eles não querem dar dano Pra gente não Eu quero muito dano Mas eles não querem Dano atordoante Eu vou usar Velocidade de ataque A gente tem muita Velocidade de ataque E não parar de bater No agarus Causa praga É o nome dele Na heróica Pegamos nível 87 Faltou pouco Pra 90 Vamos lá Sempre de olho No glifo E vamos usar O elixir Agora de vigor Tá Usar o elixir De vigor Esquiva aqui A gente vai Subir em cima dele Tá Vamos lá Usa o ataque Forte E vai Esqueci de usar O especial Agora fica de olho Na estamina Tá E fica Spamando O ataque fraco Fica de olho Na estamina Pode ver que o dano Tá bem bacana 600 300 600 Pula Quando tiver quase Encostando no chão A gente volta nele Pra estamina Pra estamina encher Bastante Tá Ó Espera um pouco Pode pular Ele vai explodir A gente cai E volta nele Olha a estamina Como que encheu Show E a gente vai fazendo Esse processo aí Tá Até matar ele Ou tentar O máximo possível De dano nele Tá Espera um pouco Pula Se tiver quase caindo No chão A gente volta Tem que ser Tem que tomar cuidado Porque as vezes Buga Tá Se você demorar muito Pra Pra voltar pra ele Aí as vezes Buga Ó Espera um pouco Pula Ele é de boassa Cara Ele é de boassa Pra você ficar Montado em cima nele Eu gosto de usar O ataque fraco Ele gasta menos Estamina E dá um dano bacana Você pode usar O ataque forte Mas Não recomendo Espera um pouco E pula Pra encostar no chão Usa Ó Estamina encheu toda GG Easy Demora um pouquinho Porque o pique de guerra Ele tem pouco dano Né Mas E a gente tá com uma build De proteção Também Né Se a gente tivesse Com uma build Elétrica Ah meus amigos Aí isso aqui Ia ser derretimento Então se você Manja um pouco Do game Se você Não tem tanta dificuldade Usa Uma arma Elétrica Ou se tiver Com um amigo Também Aqui eu vou voltar Ó Vou pular E vou voltar Porque Se eu Espera um pouco Ele ia me derrubar Se a estamina acabar Quando ele for soltar O bagulho Você pula antes Pra voltar um pouco De estamina Tá E aí você Pula de novo Aqui é complicado Porque nesse canto Aqui A gente pode bugar A câmera E Não conseguir voltar Pode ver Que o elixir De Pula O elixir De estamina Tá quase acabando E a gente tirou Metade da vida dele Cara Super tranquilo Super fácil É que eu sempre falo Jogue com amigos Tá Jogue com amigos Porque vai ficar Muito mais fácil Você jogando com amigos Agora que quando tem Alguém montado Em cima dele Pode ver Que ele fica paradão Lá tomando dano Girando o braço Então dá pro seu amigo Ficar embaixo Batendo nele Ou se tiver de repetidora É Agora a gente vai subir E vai pular De repetidora Um pouco de longe Só atirando nele Só pra não tomar o dano Ali Que ele faz embaixo Então É super tranquilo O elixir de vigor Vai acabar Pulou Pula de novo Ele vai explodir E a gente volta nele Olha a estamina toda Voltando Que maravilha É rapaz É dano 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 Pulei A gente vai voltar nele Vai pular de novo Porque ele soltou o bagulhinho Olha Ele vai explodir O elixir de vigor Foi embora Olha que a nossa estamina Vai embora agora também Tá Tiramos metade da vida dele Em cima dele Tranquilaço Super tranquilo Tá Agora eu vou pular de vez Não vou ficar mais nele não Vou usar o elixir de velocidade O de dano E o de estamina E vamos bater nele Vamos soltar o especial também Eu esqueci de soltar o especial Na real a gente tem que soltar o especial Antes de subir nele Que aí é mais chance crítica Ó Voltei Com os elixires E aí a gente tá batendo muito mais Olha a vida dele Como que tá Já caiu bastante a vida dele E aquilo Fica de olho na estamina Aperta o ataque fraco De olho na estamina Espera um pouco Pulou Quando for quase encostar no chão A gente volta E aí a estamina voltou Todinha Vamos ver se ele vai fazer Aquela animação de explosão Se não fizer GG pra gente A gente vai ter finalizado aí O agarus Muito fácil Ô louco Não conseguiu voltar Acontece Isso provavelmente Se você não conhece As animações dele Vai acontecer bastante Tá Tô nervoso Sai de perto dele Ele tá com veneno ali Aproveitar aqui E encher os especiais Você pode passar Embaixo dele também Você pode ver Que eu dei bastante dano Finalizamos ele ali No cantinho GG Easy Eu achei fácil Demora um pouco É aquilo que eu falei pra vocês Vai depender muito Dos amps E dos bichos Que você for enfrentar Os behemoths Que tankam bastante Vai demorar um pouco mais Mas se você pegar Um amp de dano Tem o contrabalanço aí Tá aí ó Pegamos o Fenlex Que tanka bastante O Alira Que é bem chato Mas Solo De boa 29 minutos Acho que é um tempo Muito, muito bom Fizemos S Fizemos S no Agarus Não esquece o seu gostei Comenta aí o que vocês acharam A galera que quer dar aquela força Insana pro canal Não esquece a tag epic Cara Isso ajuda muito Antes das compras Bota aí Debaixo do personagem Na loja do Doubtless HeadshotRJ Tudo maiúsculo Tudo junto E dá a aceitar HeadshotRJ Maiúsculo E tudo junto Muito obrigado Por todo o apoio Tamo junto sempre Primeiro comentário fixado Tô até me embolando Calma Head É muita emoção É muita emoção Primeiro comentário fixado Tem o endereço das lives Cara Eu faço live na twitch.tv Confere lá Muito obrigado Por todo o apoio A gente se vê no próximo vídeo Na próxima live Valeu nozes Fui